Trazendo agora a China para o nosso papo aqui no live CNN e das decisões agora do atual governo, lembrando que a gente passou quatro anos com momentos bem instáveis, críticas em relação aos chineses, a vacina, não vamos aceitar a vacina que venha da China, mas é o nosso maior parceiro comercial. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o Brasil voltou a negociar a venda de carne com a China. Essa notícia é destaque no site da CNN, então bora de dobradinha aqui com o estúdio. Segundo então Fávaro, essa medida mostra que o mundo voltou a acreditar no Brasil, pelo menos é o ponto de vista do ministro. Em abril do ano passado, lembram-se, a China suspendeu temporariamente as importações de três frigoríficos brasileiros, dizendo ter encontrado rastros de coronavírus no produto. Depois, em maio, o país asiático suspendeu a importação da carne bovina brasileira, sem alegar um motivo.